E aí povo, bom dia! Muito bem-vindos ao canal da Estrada com o Bambam Olha a galera aí, descendo a carga, olha a carga Cadê o Paulão? Olha aí Aê, parada pra tomar café aqui no antigo posto fiscal da 040 aqui Quem vem de Lusiana e Brasília Depois lá no primeiro cliente que nós vamos, é difícil tomar café lá, é ruim o lugar lá Aêêê Olha o movimento aqui, rapaz E aí nós paramos aqui, nessa gurizada se alimentar, né? Que eles vão fazer força, imagina fazer força de barriga vazia, não dá Tá, povo? Então aqui é o Distrito Federal, cidade de Brasília Brasília! E o café vai ser tomado ali, ó Essa banquinha vermelha aí, ó Muito bom, hein? Muito bom Tá aí, povo? O Thiago vai mandar outro, outro sanduíche aí, ó Vai Thiago, não quer comer outro, não? Vamos aí Pão com hambúrguer, ovo e salada, tá bom? Não dá bom? Bom, né? Tá bom, né? Olha aí, galera O rapaz tá manobrando aqui Estamos na porta do cliente já Pra vocês verem onde é que é Atacadão dia a dia Vim da linha Apertado Tive que passar com os pneus em cima do canto lá Não tem, não consigo de jeito nenhum Passar sem pegar os pneus Na verdade do lado de cá, assim, ó Tá? Ele não faz Nem que eu queira Nem dando ré Manobra, nada O trânsito intenso Aí eu fui de frente lá Depois daquele poste O trânsito grande Aquele poste ali Tá? E aí vim quebrando de ré Quebrando, quebrando Pra encaixar aqui A melhor posição que ficou Foi aqui Os outros caminhões Que estão estacionados Ali do outro lado Eles estão assim, ó Vocês podem ver, ó Mas eu não tive como Botar naquela posição ali Tinha que virar demais Né? Aí é ruim a manobra E lá Quando é uma caminhonetinha branca Estacionada lá Uma fiorina, ó Nós vamos ter que ir de frente Onde tá aquela fiorina Lá naquele muro E de ré Pra cá, assim Pra esquerda, né? Depósito deles ali, ó O último telhadinho vermelho lá Aquela parte vermelha lá Faz parte Faz parte Bora lá então, né? Não se esqueçam De curtir Compartilhar E se inscrever No nosso canal Na Estrada com Bambam Só aqui em Braslândia Mais uma vez Nos encontramos Nesse mercado aqui Agurizado aí Carregando Tem que levar lá embaixo, ó Ó o Thiago aí, ó Eu tenho um vídeo Pra mostrar pra vocês Quando era o Ferrugem Tiago Ferrugem Vocês carregavam aqui, né Tiago? A galera aí O Ferrugem desceu Com oito Oito sacos Nas costas Duzentos e quarenta quilos Eu vou achar Aquele vídeo É um vídeo antigo De dois mil e seis Eu tenho que Eu trabalhava no Bitrem ainda No Scania No G400 No Bitrem É, seu Luiz Beleza? Suado aí, seu Luiz Calor, hein? Tá, aí o seu O Ferrugem Carregou oito sacos Nas costas Duzentos e quarenta quilos Por aqui abaixo Pressão, hein? Pressão Não é fácil Mas não é sempre que se faz aquilo Aquilo foi um caso Esporádico, digamos assim É o Paulão Esse é o Paulão Na pressão, hein, Paulão? Pra fazer que nem o Ferrugem Fez daquela vez, não? Não é? Não, Paulão? Pô, Paulão Fazer um vídeo bacana Deus do Livre Dá um mau jeito na coluna No pescoço aí, ó Não, não dá, né? Não dá Tá, galera Então vamos lá Tiago Vai, não O que? Os oito sacos Não passa ali, ué Não passa na porta? Ah, mas aquela vez passou Não, acho que foi na outra porta Lá embaixo, né? Na outra foi lá embaixo E deixou Burbaridade Então vamos ver se eu acho o vídeo Vou botar junto aí Carregamento do arroz Italiano, não No Braslândia No Distrito Federal Mas tu vai aguentar isso tudo aí, Ferrujo? Sempre, né? Sete fardinhos De trinta quilos, hein? Esses caras são fera aí, hein? Pressão É, galera Olha aí Um triste acidente aí, ó O ônibus apertou o carro, eu acho O carro parou lá em cima da calçada, ó Não dá pra entender bem o que foi Mas envolvido um ônibus De rodoviário, né? Da Novo Horizonte Nós estamos trancados aqui Já faz aqui uns 15 minutos, né, Thiago? Se arrastando aqui, né? Exatamente Bombeiro Lossamu Acho que é tudo bombeiro, né? É, tudo bombeiro Arboridade A pancada Arboridade Olha aí, velho Ficou o carro, cara O louco Mas tem mais carro lá na frente, ó O valor foi grande aqui, hein, Thiago? Olha aí Ó Tá, o ônibus bateu atrás desse aqui Tá, foi grande a peleia, hein? Coisa feia, Thiago? O que que tu achou, né? O negócio foi feia, hein? Foi, né? Ah, mas eu acho que não deu vítima O importante é o que eu sempre digo, né? Enquanto o dinheiro puder pagar É o suficiente, né, Thiago? Tá de bom tamanho Exatamente Primeiro nome dessa avenida, hein, Thiago? Fala pra eles aí Aqui nós estamos em Taguatinga Seguindo sentido Mostra pra eles aí Hã? Estamos indo pra Taguatinga, galera Pertíssimo, pertíssimo aí do De Brasília Do centro mesmo de Brasília Próximo do centro de Brasília Exatamente Aí sim Você não descia aonde? Onde é que é a rodoviária, hein, Thiago? A rodoviária é logo a mina na frente E vamos largar o bambão pra fazer A última entrega A última entrega no vendedor Lá no depósito Exato Do vendedor, do representante aqui em Brasília Tá, galera? Vou largar os nossos amigos chapas aqui Que nos ajudaram nesse dia Vamos lá entregar essa última aí Que daí não é eles que descarregam É o pessoal lá Vai dar certo Chegar lá em cima do laço Mas vai dar certo, né? Então Lá eu mostro pra vocês E faço o encerramento Os gris vão descer logo aqui Tá bom? Beleza, galera? Tá tensa coisa aqui em Brasília Hoje, hein O trânsito hoje aqui Tá terrível Outro acidente, será, galera? Polícia Militar Distrito Federal Olha que carro Preto Então, assim Imponente Ficou a caminhoneta Ih, estão anotando os números do telefone Coisa arada É, esse trânsito maluco, né? Ritmo frenético aqui, né? Aí, meu batrão Caminhonetona Mas não se bateram Não, não tem nada batido ali, galera Não entendi Parece que o carro da caminhoneta Tipo, fechou o carro Assim, pra atacar Segurar Ih, chegou outra viatura Por cima do mato ali Vai saber se não foi uma tentativa De assalto Ou coisa e tal, né? Bah Pavoroso ali Pavoroso Vambora Vamos acelerar Acelerar que já trancou demais Já era pra estar lá no cliente Essa hora Mas ele vai esperar Descarregando o resto aqui, galera Os últimos 60 sacos Da última entrega aí Bem certinho, né? Aqui Bate da carreta no pallet E a empilhadeira Pega e leva lá Põe lá e puxa pra dentro Tá bom, né? Vou terminar de fechar tudo aqui Depois eu dou encerramento Nesse vídeo Pronto, galera? Pronto Graças a Deus Carro vazio Dezoito horas e dez minutos Graças a Deus Carro vazio Tá bom? Esse Agora aqui Vamos em busca do novo carregamento Tá? Vamos em busca de um novo carregamento Vamos lá carregar cimento, galera Mais uma vez cimento Na CIPLAN CIPLAN Aquele carrinho lá Vai nos apertar De fazer a manobra Aquele carrinho lá Bem na esquina Parado Não vou conseguir fazer Sem passar em cima do meio fio Com ele ali Vamos ver Vou levar a travessada Até lá embaixo Puxo Né? Reto assim eu digo E daí eu puxo Como eu tô só com o último, último eixo no chão Né? Ela tem um levante nos dois Primeiro eixo da carreta Ele corta pra caramba Certo? Eu já bem tirando um fiozinho Um fininho ali do meio fio Entendeu? Opa! Olha só Olha aí Algum conhecido aí Vai saber quem é nessa hora Mas é um conhecido Vai que é um inscrito do canal Na estrada com o Bambam, né? O Gol lá já ficou pra trás do para-choques Vai ver o carro de todo lado aqui Passou Passou esse Fiat Cronos Viramos Vamos até lá Bem na frente Pra não pegar o meio fio E Escapou Olha, mas escapou Por menos de meio palmo Menos de meio palmo Meu santo Cristo Tem de piedade de nós Tá, galera? Muito obrigado a todos Que vieram até aqui No nosso vídeo O canal na estrada com o Bambam É feito pra você E pra sua família Conhecer a nossa vida A nossa rotina O dia a dia De quem vive nas estradas brasileiras Nas cidades brasileiras Também, né? Mas tá bom, tá bom, tá ótimo Peço a todos aí Que se possível Se inscrevam no nosso canal E eu A paz e o amor De nosso Senhor Jesus Cristo Galera, entregue sempre Seus planos nas mãos de Deus Tudo sempre vai dar certo Quando a gente tem fé Fé de verdade A gente se entrega de coração Né? Então Sempre agradecer a Deus Por tudo E eu Juntamente com o Bianchino Transportes E o poderoso holandês voador Buscando Legos e Legos de estrada Num horizonte sem fim Bora lá, galerinha Tudo de bom